Denise foi acometida por sintomas semelhantes ao do Zika vírus na nona semana de gestação. O Benjamim, que hoje está com um mês e meio, nasceu com o crânio medindo 26 centímetros, confirmando a microcefalia. Durante a gestação a gente já procurou se informar do que era, o que poderia acarretar para ele, a melhor forma de cuidar. Então a gente se preparou bastante para receber ele. Logo após o nascimento, os pais começaram a estimular o Benjamim com exercícios, adaptando ele a posições recomendadas, visando assim o melhor desenvolvimento. A gente tenta fazer os estímulos, questão do tato, da questão da voz, sonora, porque a partir desses estímulos a gente acredita que ele vai melhorar o desenvolvimento dele. Por isso que a gente corre na questão dos estímulos com ele. Assim como o Dayan e a Denise, muitos outros pais de bebês diagnosticados com microcefalia estão enfrentando sérios problemas no que diz respeito ao tratamento dos filhos. A carência de profissionais especializados no Maranhão, que possam atuar na reabilitação, que deve ser permanente e iniciar logo após o nascimento. Teoricamente era o estado que teria que correr por essas crianças e buscar o melhor caminho. Então, por exemplo, aqui em São Luís existem alguns centros de reabilitação, mas com pouquíssimos profissionais. Como o Denise falou, são meia hora de terapia por semana. A Graziella, que também tem um filho com microcefalia, cansou de esperar pelo Serviço Público de Saúde. Está pagando caro para garantir o tratamento à criança. A minha família tem uma despesa mensal de aproximadamente 3.500 reais, com consultas e reabilitação. A gente fica muito preocupado com isso e a gente sabe que a gente está fazendo isso diante de uma situação de ausência do estado. No Maranhão, a microcefalia causada pelo Zika vírus tem crescido nas estatísticas. Até agora, 192 casos foram notificados. Desse total, 26 foram confirmados, 19 descartados e 147 continuam sob investigação.